A beleza bateu, é tão sobrenatural que ofusca a luz no dia Acabaram de parar, um dia virou o piano, e isso nos trouxe sorte Até Dom Pedro montou, até a espada e gritou Independência é o forte Anga, larga, machador, dança que eu herdei, meu pai e meu amor Anga, larga, machador, é um sonho de mim, eu escuto um pé de sim E eu virou o piano, e isso nos trouxe E eu virou o piano, e isso nos trouxe E eu virou o piano, e isso nos trouxe E aí E aí